Salve rapaziada, Nando Nelson novamente aqui com vocês Hoje é um vídeo muito especial, um vídeo muito da hora, o nosso primeiro recebidinhos Demorou? Antes da gente tá fazendo isso, um box Eu quero que você se inscreva no canal, curte, compartilha e vem conosco, demorou? Bora lá sem muita enrolação Esses dias eu estava fazendo um react, que vai sair ainda, eu acho que esse vídeo aqui vai sair primeiro do react Aí o meu fone, o microfone, me pregou uma peça Tá mostrando pra vocês Ele simplesmente quebrou e arrebentou o fio Aí pronto, agora que eu engato em fazer react, o fone pega e estraga O que que eu fiz? Olha aí, glória a Deus, obrigado Mas, Deus é tão bom, que usou um amigo meu, Rafael Rafael, Deus te abençoe, patrocinou a gente com um fone novo E acabou de chegar aqui, ó Essa caixona da Kabum Kabum, patrocinou nós Patrocinou nós, Kabum Demorou? E a gente vai tá abrindo junto, não abriu ainda Tá abrindo Isso é belíssimo de caixa, né? Vem de cortar o papel A fita, o que eu corto é a tampa da caixa É inteligente, né? As habilidades aqui são muito boas Olha só Feito um plástico de bolha, um travesseiro de bolha Que antigamente, ó Antigamente era os plásticos de bolha Que sua mãe pegava E... Estourava, né? Eu ia com esse travesseiro de bolha O tamanho da caixa E olha o tamanho dessa maravilha É um Redragon Olha que lindo Que lindo, mano do céu É um Redragon H310 H310 Redragon Entendeu, rapaziada? Vamos tá abrindo junto? Vem comigo Dois mil anos depois Então, rapaziada O fone vem muito bem embalado Ai Que maravilhosa Vem no plástico bolha Diferente da caixa Que vem no plástico travesseiro Vamos aqui com plástico bolha Gente, olha o acabamento desse fone Olha que maravilha de fone, gente Gente, antes de eu abrir a caixa Eu vi umas especificações dele Ele tem um cabo de trançado, né? Pra mais resistência Ele é USB E ele é plug and play Tá ligado? O que é plug and play? Ele instala sozinho Não precisa de software Ele vem com abafador Um microfone que capta 360 graus Tá ligado? E vem com os botões aqui atrás E outra coisa Ele vem só com uma luz Uma luz vermelha E... Quando você parou de usar Você colocou ele em cima da mesa Ele já desconega o teu fone O fone desliga sozinho Tá ligado? Estamos aqui, ó Não é couro Ó, tem um pedaço de pão aqui Pelo amor de Deus Ah, que nojo Não é couro Mas é um material muito resistente A almofadinha Bem bonito mesmo aqui por dentro Olha esse acabamento Olha esse fone E é isso aí, rapaziada É um Redragon H310 Então, rapaziada Além do fone Vem um manual de instruções Isso é bem raro Tipo, naquele fone ali Que eu comprei Não vem manual E vem um adesivo da Redragon Pode pôr Ai, que delícia Isso aí Se você tem interesse em estar comprando esse Redragon Ele... Vou estar passando o valor pra vocês Ele estava... 350 reais Mas na promoção ele saiu por 149,99 Do site da K1 E é isso aí Vamos estar gravando o React Com ele Vou estar usando o fone direto E vamos usar essa delícia Demorou? Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Curte Compartilha E vem conosco E se você quer mandar alguma coisa pro Nando Nelson Vai lá no meu Instagram Manda um direct E fala comigo Demorou? Se inscreve no canal Muito obrigado Falou! E aí